No vídeo de hoje eu vou pra um evento encontrar vários youtubers que vocês conhecem E também vou fazer desafio para esses youtubers Como por exemplo, eu encontrei o Celloblocks lá E eu fiz um desafio que em tudo que eu encostasse ele tinha que comprar pra mim Então pra você ver tudo que rolou nesse vídeo e nesse evento É só deixar o like aí, se inscrever no canal e assistir esse vídeo até o final Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque hoje eu vou no Big Festival Que vai ser um evento que tá rolando de games aqui em São Paulo E eu vou encontrar o Biano, o Dudu, mano, eu vou encontrar o maior galera lá do YouTube, beleza? Então eu vou levar vocês comigo pra experiência, beleza? Um vlog aqui no canal, essa daqui é novidade, hein? Então já deixa o like aí e se inscreve e bora lá, vamos! Galera, olha as primeiras pessoas que eu encontrei aqui, ó Babilha Beteiro! Agora a gente tá aqui na fila, pouca fila, né? Olha lá, até onde vai, ó Tomara que tenha aquele negócio de dar soco hoje Pra gente tirar a revanche A máquina do soco Só que tem que ter espaço pra dar de perda Só porque o Biano perdeu da última vez Vou desafiar ele hoje de novo, se tiver a máquina Valendo 10 mil Robux, Biano? Fechado! Não valeu, desustrado 10 mil Robux fácil Vou mandar pro Rafinha Rafinha vai ganhar 10 mil Robux, não é isso, Rafinha? Vai, porque quem ganhar dá pro Rafinha É isso, quem ganhar dá pro Rafinha Mano, olha isso Olha o tamanho do gorila que a gente achou aqui Olha o Rafinha aberto no gorila Agora ele do lado do Biano Ó o Biano O Biano é quase o tamanho, que isso? Galera, olha o que tem aqui nessa loja, que da hora Tem os mesmos negócios que eu uso ali, ó Parece igualzinho do Pikachu, ó Até trouxe pra usar Depois eu vou colocar pra vocês verem Agora a gente acabou de achar o Creator Lounge aqui, ó Que é do Tik Tok Com o negócio do Big Festival E a gente vai entrar lá pra ver Vamos ver se tem Comidinhas Tomara que tenha comidinhas Aí, ó, não falei que tinha? Comidinhas Aí, ó Veio só pra comer, aí, ó Não Isso aqui? Olha lá Eu tava pegando pra você Ah, é pra mim Que mentira, mano Na verdade, eu tava pegando isso aqui Pra galera que se inscreveu no teu canal Aê, aí sim Calma aí, gente, ó Tá gostoso, hein Tá certo que é bastante, gente Mas dá pra multiplicar, beleza? Repartir o pão Vai, come aí, galera Top Comeram? O que sobrou vai ficar pra mim, ali Mano, olha que da hora, galera Era um monte de coisa do Pokémon Meu Deus do céu Galera, olha só que bonitinhos aqui, mano Vários Pokémonzinhos do Funko Eu tô procurando aqueles grandões, sabe? Que eu tenho coleção em casa Acho que vocês já viram Aparecer em alguns vídeos Mas eu gosto de comprar só aqueles grandões Tipo esses daqui, ó Esses gigantão, assim, ó Aí eu tô procurando Se eu achar, eu vou levar algum E aí eu mostro pra vocês aqui Galera, olha isso aqui que da hora, mano A gente vai, tipo, num resta um aqui, ó Eu vou desafiar a família Beteiro E o Lip Blocks e o Celloblox estão ali, ó A gente vai tudo nesse negócio aqui Quem perder, paga 10 mil Robux, Biano Furou o Rafa Furou o Rafa Vamos ver como que é O que tem que fazer? Eita, mano Como assim, véi? Ih, foi de F Aquela ali foi de F Nossa, mano Essa coisa é muito da hora, véi Ai, eu tô com medo E aí, eu tô com medo Galera, eu perdi no chão é lava O ganhador foi o Dudu E é ele que vai dar os 10 mil robux pro Rafinha Não, como assim? Ué, o ganhador dava 10 mil robux pro Rafinha Tava nas regras, Biano Pera aí, por favor, bugou Galera, tô aqui com o Lipe Aí ele falou pra eu fazer um vídeo Tudo que eu encostar na lojinha O Cela vai ter que comprar pra mim Pra mim também Aí, valendo, o Biano também vai querer Tá valendo Tudo que a gente encostar na lojinha O Cela vai comprar pra gente E ele falou que a gente tem só duas horas Então tem que aproveitar E pode encostar em quantas coisas quiser Tem que correr pra aproveitar o tempo Ele já começou como? Comprando a sair pra todo mundo, ó Pera aí, acho que eu não encostei aqui ainda Enconta, encosta, encosta Vai, já passa, já passa Ele comprou mesmo, ele comprou mesmo Olha lá, o Biano encostou, olha lá, ó É meu, ó É meu Pô, eu vou, calma aí Deixa eu encostar Vou encostar em uma coisa bem cara, assim Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem mais de mais cara aqui Eu vou encostar em uma coisa mais cara Eu vou encostar no gorila Eu quero o gorila Eu quero o gorila Eu vou encostar no gorila Vai, Celo Vem comprar o gorila Não dá pra pegar, é muito pesado Deixa eu ver Comprei Não dá, não dá É muito pesado Ele é bravo Ó Ô Celo Agora vai ter que comprar o gorila Não, ela falou que aceita débito Crédito Sabe na minha moto Bom, agora cheguei em casa E eu vou mostrar os brindes que eu consegui Lá do evento Esse copo Eu só consegui pegar Esse copo aqui De brinde do evento Eu procurei o Pokémon, galera Eu não consegui encontrar O Funko Pop Do Pokémon grandão E o que eu tinha falado pra vocês É tipo esse Funko Pop aqui Grandão, tá vendo? Que tem o Pikachu aqui atrás E eu tenho o Bulbasauro também E tem o Cubone aqui também Tá vendo? Então eu queria comprar As outras duas versões Que é o Mil e o Lapras Também pra colocar aqui no cenário Colocar talvez ali em cima Só que eu não encontrei lá no evento Eu saio com o pessoal Não consegui gravar mais Porém, eu gravei um outro vídeo também Que é os Youtubers Provando feijoenzinhos De todos os sabores, tá? Eu vou dar uma editada nesse vídeo E provavelmente eu posto ele amanhã Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vlog aqui no canal Um vídeo um pouco diferente E aqui do lado Tá aparecendo mais dois vídeos Então vai lá e assiste Que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera Muito obrigado Um beijo e tchau Falou!